O Número 8 Muito bem, bom trabalho! Agora vamos contar usando os nossos dedinhos. Juntos, contaremos até o número 8. Vamos tentar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Muito bem, bom trabalho! Mostra que você sabe tudo sobre os números. Então, pessoal, agora que vocês já assistiram ao vídeo do número 8, conheceram o número da semana, aprenderam como é que faz, viram o traçado dele, agora nós vamos fazer a revisão de todos os números que nós já estudamos até agora. Vamos lá, vem para a próxima, para mostrar para vocês, tá bom? Vamos começar pelo número 0, tá bom? O 0, começando de cima para baixo, dando a voltinha. O número 1, você vai fazer primeiro a cabeça. Então, vamos lá. Para cima, depois para baixo. E o número 2, você vai começar de cima, você vai descer, fazer a voltinha. Muito bem! Agora chegou a vez do número 3. O 3, você não pode tirar a mão, tudo bem? Então, vamos lá. Começa, vem e dá uma voltinha, volta pelo mesmo caminho e dá outra voltinha. O número 4, vamos lá? Você vai descer, vai virar, como se fosse uma letrinha L, tá vendo? Aí você vai tirar a mãozinha, aí você vem pelo mesmo sentido daqui, da mesma altura, e você vai descer, ó. O 4, o 5, você vai fazer a cabecinha, o pescoço e depois você vai fazer o barrigão. Olha só como é fácil! Aí, chegou a vez do número 6. De cima para baixo, dá uma voltinha. O 7, você vai fazer um risquinho em cima e outro risquinho para baixo, reto. Observe que ele é reto. E vai fazer um traçadinho no meio. Agora, chegou a vez do número 8, que é o número que vocês conheceram assistindo ao vídeo, certo? Então, vamos lá. O 8 é como se fosse uma letrinha S, ó. Você vai fazer como se fosse um S, certo? Tá vendo? Parece um S. O que você vai fazer? Você vai fechar essa letra S, realizando com o número 8. Então, nós fizemos a revisão do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, o que vocês irão fazer? É só realizar a atividade do número 8. Tudo bem? Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!